Malta, hoje vamos destacar a Odisseia de Vlaco Odimos, um dos grandes protagonistas do Benfica em 2019-2020. Vamos passar em análise a sua carreira, mas também destacar alguns dos melhores momentos e algumas das grandes defesas que ele fez. Já sabem que eu sou Miguel Alexandre Pereira e este é o 5 Minutos da Benfica, um canal que aborda o passado, o presente e o futuro da Equipe Canadá. Se há jogador que nesta temporada tem estado a um nível incrível no Benfica, tem sido o guarda-redes Vlaco Odimos. O grego tem estado constantemente em grande destaque, seja nos bons ou nos maus mentes da equipa. O guardião helénico tem sido uma verdadeira muralha na baliza das águias. Vlaco Odimos tem valido muitos pontos à equipa nesta época e se na temporada passada havia alguns mentes do seu jogo em que Vlaco Odimos tinha algumas dificuldades, nesta temporada o guarda-redes 25 anos evoluiu bastante e tem sido uma das referências do Benfica 2019-2020. Apesar dos erros defensivos do Benfica nos últimos jogos, o Clube da Luz continua a ser a melhor defesa do campeonato e muito se deve a Vlaco Odimos, que tem sido um verdadeiro gigante na baliza encarnada. Até agora soma 35 partidas em todas as competições, nas provas nacionais têm estado em grande nível. No campeonato português, em 24 encontros, conta com 14 partidas sem sofrer golos. E nesta competição apenas sofreu 14 golos. Na Taça de Portugal apenas participou em 2 jogos nas meias finais com o Famalicão, tendo acabado por sofrer 3 golos. Por sua vez, na Super Taça, o grego manteve a sua baliza sem golos. Na Europa, os registros acabam por ser um pouco mais fracos, também devido à má prestação europeia do Benfica nesta temporada. Na Liga dos Campeões sofreu 11 golos em 6 jogos e já na Liga Europa sofreu 5 em 2 encontros. Os registros acabam por ser algo modestos, mas a verdade é que o jogador ainda foi protagonista de algumas boas defesas durante estes encontros. E não foi por ele que o Benfica não conseguiu melhores resultados. O jogador de 25 anos chegou ao Benfica em 2018, proveniente do Panathinaikos, com o Clube da Luz a pagar por ele 2.4 milhões de euros, aproveitando os problemas financeiros do Clube Grego. E logo na primeira temporada ganhou a titularidade das águias, tendo representado o Benfica em 50 partidas. Desde que chegou ao Clube da Luz, o Vlaco Odimo já conquistou 2 títulos pelas águias, um campeonato nacional e uma supertaça, o guarda-redes tem sido um verdadeiro pilar, uma muralha na baliza encarnada. Depois de um verão em que o Benfica esteve à procura de um guarda-redes, com vários nomes a serem apontados, sendo que Matia Perini esteve mesmo em Lisboa, mas acabou por falhar nos exames médicos e não assinar pelo Benfica, e os rumores parecem não ter afetado o Vlaco Odimo, muito pelo contrário, o guarda-redes parece até ter ficado mais motivado para mostrar o seu valor. Nos últimos dias de Agosto, o Benfica acabaria por renovar contato com o Guardião Helénico até 2024. O jogador começou a sua carreira no Stuttgart, na temporada 2005-2006, o Vlaco Odimo foi crescendo no Clube Germânico, passando por vários patamares da formação alemã. O Guardião acabou por ficar 10 anos e meio no Stuttgart, no entanto o guarda-redes procurou um novo rumo para a sua carreira na temporada 2015-2016, onde ingressou no Panathinaikos. Nessa época apenas fez uma partida pelo Clube Grego, mas nos dois anos seguintes agarrou a titularidade e tornou-se peça fundamental no conjunto helénico. Nessas duas temporadas teve o mesmo registro de partidas, 31 jogos potados, e antes de ingressar no Benfica era visto como um dos melhores guarda-redes do Campeonato Grego. Já em Portugal tem ao longo do tempo comprovado as suas qualidades entre os postos. Gosto muito de trabalhar aqui porque os estantes são diversificados, podes trabalhar tudo um pouco todos os dias. Quando chegar ao Benfica toda a gente me ajudou, as pessoas tratam das nossas coisas, sentes-te confortável aqui, é como se estivesse em casa, desplicou o guarda-redes. E a verdade é que ao longo dos meses os seus desempenhos têm vindo a crescer bastante. É claro que ainda pode evoluir em vários momentos do seu jogo, mas parece ter dado um salto qualitativo muito importante. E apenas com 25 anos ainda tem tempo para tornar-se ainda mais forte e influente. Confesso que quando o Grego chegou tive algumas dúvidas, mas a verdade é que ele me foi convencido ao longo do tempo. O grande destaque no jogo de Odisseia de Vlaco Odimos passa por ter uma forte capacidade entre os postos e ter também uma boa mancha. Além disso, o guardião tem também a elasticidade e a agilidade de topo. Claro que não é um guarda-redes perfeito e ainda pode evoluir e continuar a crescer cada vez mais. O jogo é um dos pontos mais frágeis onde o jogador pode evoluir muito mais. Além disso, Vlaco Odimos pode também trabalhar o seu jogo de pés e melhorar as suas saídas, momentos onde ainda sente alguma dificuldade. O certo é que apesar disso, tem conseguido fazer uma temporada 2019-2020 muito acima da média. Fernando Ferreira, treinador de guarda-redes do Beifica, tem ajudado a perfeiçoar as qualidades do guardião. Dos treinos do Beifica que eu já tive a oportunidade de observar nos últimos dois anos, há sempre um grande trabalho específico para ir fortalecendo os pontos lucrares deste jogador. Fernando Ferreira já avaliou Vlaco Odimos. O que mais me salta à vista no Odisseia tem a ver com a capacidade de ser pouco emocional durante o jogo. Analisa o treinador sobre o estilo de jogo do guarda-redes de 25 anos. Nesta temporada, Vlaco Odimos tem estado em grande forma, conseguindo grandes exibições. Um dos jogos que me salta logo à memória foi a segunda mão da meia-final da Taça de Portugal diante do Famalicão, onde Vlaco Odimos foi absolutamente gigante. Defendendo quase tudo e praticamente batendo o seu recorde pessoal de 2019-2020, foram sete as defesas do Internacional Grego no jogo da segunda mão, algumas delas brilhantes. Melhor que este desempenho, só as oito defesas no jogo diante do Leipzig para a Liga dos Campeões. A nível de seleções, o jogador ainda tem uma carreira curta. Vlaco Odimos acabou por fazer toda a sua formação nas equipas jovens da Alemanha, tendo mesmo representado a equipa germânica no Europa-Sul 21, prova onde foi campeão. No entanto, com poucas oportunidades para jogar na seleção principal alemã, o guarda-redes optou por representar a Grécia, onde até agora conta com seis jogos pela seleção helénica. O guarda-redes do Benfica nasceu em Estugarda na Alemanha, mas tem também nacionalidade grega por via dos pais, razão pela qual também optou por representar a Grécia. Numa entrevista ao Jornal da Bola nesta semana, John van Schiept, excepcionador grego, já reconheceu a qualidade do guarda-redes helénico. É um profissional ao mais alto nível e ainda pode crescer muito. É um dos nossos guarda-redes, contamos com ele, os guarda-redes melhoram com a idade e Vila Codimos tem muito tempo pela frente, assegurou. É um guarda-redes calmo, não entra facilmente em pânico e isso dá confiança às defesas. Atrás dele sabem que tem alguém em quem podem confiar. Isso é muito importante para a equipa. Por outro lado, também comunica bem com os companheiros, dá-lhes boas indicações dos momentos certos. Também constatámos que melhorou muito nas bolas altas, nos cantos, é especialmente importante mostrar quem manda nesses lances quando há defesas muito altas, destacou o selecionador. Nos últimos anos, o Benfica tem tido excelentes guarda-redes, como foi o caso ao Black, é a darçando ao Julio César. Vila Codimos é o novo nome na baliza das águias e apesar da herança pesada, o grego tem começado a demonstrar grande qualidade. Para mim, tem sido a grande figura das águias em 2019-2020 e merece todos os destaques. Amigo, não te esqueças de deixar na caixa de comentários a tua opinião sobre o Odisseiro de Vila Codimos. Como é que classificas a temporada do guarda-redes grego? E já agora, consideras que ele é o principal protagonista desta temporada. Adorava saber a tua opinião, portanto, não te esqueça de deixar na caixa de comentários. Em casa de quarentena, Gabriel falou à Globo Sport sobre a situação atual do futebol e do Benfica em Portugal, explicando a incerteza sobre o regresso à competição. Recebemos 15 dias de férias, no final haverá uma reunião da federação com os clubes para ver o que será feito. Mas ainda não há previsão de nada, é tudo muito confuso ainda. Referiu o Médio Luz ao Brasileiro destacando como é que vai ser a preparação para o regresso à competição. Não dá para regressar e jogar direto, mas vai ser um tempo menor do que uma pré-temporada normal, acredito que bastam duas semanas. Temos uma condição privilegiada, eu pelo menos tenho um quintal, um espaço para fazer um treino. Sinto-me bem fisicamente, nas férias normais, não temos este cuidado agora. Estamos a ser acompanhados pelo clube, só que em casa, destacou. Quando o futebol regressar, Gabriel está confiante que o Benfica vai ser graças-se campeão nacional. Quando voltar vai estar valendo o título e para mim título é título, não tem como fugir a isso. É por isso que eu trabalho, é para isso que eu jogo futebol. O que mais me vai afetar é ter que jogar à porta fechada, porque os adeptos é que contam. O adepto faz parte desta competitividade e isso já vai ser diferente. Mas o resultado vai ser igual, é isso que temos de manter na cabeça. O maior desafio na volta vai ser dar aquele clique de novo e entender que agora está a contar e vale um título, afirmou. Em entrevista para o site do Manchester City, depois de ter trabalhado com Ederson, João Cancelo e Bernardo Silva nos calões da formação do Benfica, Renato Paiva, o atual treinador da equipa aberto dos encadenados, falou das carreiras dos jogadores. Trabalhei com eles numa idade mais jovem e percebi-se o que iam ser. É óbvio que depois a vida prega partidas, seja por lesões ou por um treinador que não goste de ti ou da tua forma de jogar. Aí a tua carreira pode ter uma interrupção, como sou por explicar. Mas Renato Paiva quis destacar um jogador em especial, Bernardo Silva. Sabíamos que o Bernardo já atingiu um patamar muito alto. Eu brincava com ele desde os 10 aos 17 anos e em todos os torneios era sempre o melhor jogador. Uma vez eu disse que tinha de aumentar o quarto para guardar tantos troféus. A Anjel Di Maria agora no Paris Saint-Germain relembra com saudade os tempos em que jogou no Benfica explicando que foi um passo fundamental na sua carreira de futebolista tendo em conta que antes disso só tinha jogado nos argentinos do Rosário Central. O Benfica foi muito importante para mim e para a minha família. Foi realmente um grande passo depois de ano e meio a jogar no Rosário Central. Vir para a Europa para um grande clube como o Benfica deu-me tudo o que eu precisava. Era como a minha primeira casa e permitiu-me continuar a ganhar e vir a ser aquilo que sou hoje declarou o jogador de 32 anos numa entrevista ao site da UEFA publicada nesta sexta-feira. Di Maria esteve no Benfica entre 2007 e 2010 sendo depois transferido para o Real Madrid por 33 milhões de euros. Ir do Benfica para o Real foi um grande passo e muita gente até me criticou porque eu não tinha feito um bom Mundial de 2010. Não tinha feito o suficiente para justificar o meu preço e o clube tinha pago bastante dinheiro por mim. Mas o Mourinho acreditou em mim e época após época mostrei que era bom para o clube ajudando-o a vencer as Champions na última época lá. Disse o argentino que agora alinha no Paris Saint-Germain. Pelos vistos do Benfica parece ser debaixo do olho uma das jovens promessas do futebol europeu. Lazar Samardik segundo escreve o jogo os encandados apontaram a contratação do jovem médio de 18 anos que representa atualmente os alemães do Hertha de Berlin. A mesma publicação acrescenta que o Clube da Luz segue o jogador há algum tempo e teve mesmo a oportunidade de ver o médio em ação no encontro frente ao Hertha de Berlin a contar para a Premier League International Cup. Lazar Samardik termina contato com o Hertha de Berlin no final da temporada e o Benfica vê a sua situação como uma boa oportunidade de negócio para reforçar o meio campo. E já que estamos a falar de jovens talentos vou destacar uma das maiores promessas do futebol búlgaro. Nicole Elvieve vai em breve trocar o Botev Plovide pelo Inter de Milão mas segundo o seu empresário destino pediu trazê-lo para Portugal. É que de acordo com as declarações com a Lian Ivanov a imprensa local do Benfica foi uma das equipas que terá tentado a sua contratação tal como outros subarões de futebol europeu. Ajax, Benfica, Paris Saint-Germain, Manchester United e também os Juventus estavam interessados no Nicolás. Mas está tudo fechado pelo Sancho Fri para o Inter de Milão. Foi uma escolha difícil considerando as outras opções mas o plano do clube italiano foi o melhor. Acredito imenso nesta proposta. O Nicolás está muito feliz e motivado e com vontade de mostrar as suas qualidades explicou Ivanov. Ele vai ser um futebolista fantástico forte fisicamente e com muita qualidade técnica. Pode jogar em diversas funções tanto com o médio ofensivo como o extremo. Pode compará-lo ao Ronaldo Nazário ou ao Cristiano Ronaldo finalizou. Amigo, muito obrigado por ficarmos até ao fim do vídeo. Mostra aqueles daqueles que eu põe ao canal ao máximo e coloca na caixa de comentários este égumuralha grega. Eu sou o Miguel Alexandre de Torelli e os pôr uns 5 minutos à Benfica. Então amigo, gostaste deste vídeo? Se queres ficar atualizado sobre todas as novidades do Benfica subscreve o canal para saberes sempre o que se passa no universo encarnado. Deixe um gosto e partilhe este vídeo pois isso é fundamental para a divulgação deste projeto. O YouTube anda fará a enviar notificações portanto confirma que tens o sininho ligado para saberes sempre quando eu publico um vídeo novo. Estou a contar com o teu apoio. Saudações esportivas.